A maioria absoluta deixou crises em setores cruciais da nossa sociedade e, portanto, o que importa são as alternativas que estão em jogo. E a única alternativa que traga estabilidade ao país e uma mudança face à maioria absoluta, mas que não deite por terra os serviços públicos, que não deite por terra o combate à precariedade, que tenha um horizonte de aumento de salários, de crescimento económico, é a maioria com a esquerda. Já foi assim no passado e, portanto, não há nenhuma razão que não possa voltar a ser, sabendo que hoje é muito mais difícil e muito mais exigente, porque os problemas no país se aprofundaram e, por isso, exigem respostas também elas muito mais exigentes para ir às principais preocupações, como, por exemplo, baixar a prestação do crédito à habitação. Por que não fazê-lo com a Caixa Geral de Depósitos? Já tentaram convencer-me, por todas as maneiras efetivas, que é ilegal, mas não é ilegal, é possível. Proibição de venda de casa a não-residentes. Há um acordo no Tribunal Europeu de Justiça que diz que é possível fazê-lo, embora depois se criem sempre pertenças impossibilidades e ilegalidades para não fazer aquilo que tem que ser feito para controlar a crise da habitação. Eu lembro-me de um tempo em que era impossível subir o salário mínimo, ou que a União Europeia queria aplicar sanções a Portugal.